Fala aí galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligans, quase que eu falei aqui, quem fala com vocês é o Racionais, cara. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, manos. Tô aqui com a Bruna e o Monk e a gente vai jogar de palahilha agora. Eu tenho que clicar no negócio aqui, é importante, né Monk? Manda um salve aí pra rapaziada, gente. E aí, beleza? Tereza? Olha aqui, acabamos de dropar uma arma pro meu paladino, é o que tava faltando pra gente ser feliz. Vou mostrar pra vocês aqui, cara, deu mais de mil por cento de melhoria. Agora eu acho que o paladino vai brilhar, hein? Dropei um osso. Dropei um osso aqui, ó. 4, 5, 5, espadinha, uma mão, escudinho 440 e a gente tá mudando ele pra hílio aos poucos. Fiz algumas macros de mouse over que vocês quiserem eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. E basicamente, eu não vou curar ninguém, vou só bater. O tanque que se estresse, né? Ai, merda. Sorry, guys. Need to reset. Puts, grilo, hein? Você tá trolando, Monk? É bom que a gente pode ir de montaria. Puts, grilo. Os caras já pensam, ô meu Deus, por que eu entrei no APT que só tem os seus caras? Mas eles não podem reclamar de mim porque eu sou Ares 52. Se eu fosse de servidor brasileiro, os caras já iam estar. Meu Deus. Sabia. Eu entro em PT, só dá isso. PTBR. É mesmo. Nenê. 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 Uma arma que nós vamos usar nesse vídeo agora. Pronto, agora eu mostrei e agora eu posso dar o reset. Simples. Masmorra tá no mítico, reiniciar todas as instâncias. Gnome Khan foi reiniciada. Let's enter. Mostrar a nossa proeza também, né? Olha aqui, o cara falou que não tava aqui ainda. Sim. O cara falou que não tava aqui ainda, mas ele foi sumonado, não foi? Não sei se sumonaram os três, no caso é eu e os dois. Bom, agora eu tenho alimentos, tá? Alimentos, a comida do mage, sempre colocando o mage nas PTzinhas, mesmo que ele não tenha feito, só pra gente ter lust e ter food. O healer joga com aquele pensamento assim, ó. Vou dar um ready check. Cadê o mage? Cadê o mage? Mage, 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 mage. Você tá ok? Nice. Eu calibrei os sensores para detectá-los quando você chegar perto. 4, 3, 2, 1. Bora, Bruna! Brilha muito no Corinthians. Mentira. Eita. Nem sou corintiana. Eu sou batafagãs. É mesmo? E você, Mook? Eu sou Curitiba. 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 Cara, esse... O branco é muito feio, cara. Usar o voo nosso amigo. O que é isso? Habitantes da superfície vieram para a arena. Ai, meu Deus. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Caralho, o que aconteceu ali? Eu curei todo mundo. Uh. É o que se espera do healer, né? Cuidado. Né? Brocou, velho. O bagulho da cura. Que lindo. Eu já pensei. Amém. Nossa, mano, mudou. Mano, mudou a arma, Monk. Eu estou curando muito mais, velho. Não. Era a arma mesmo que estava puxando o nós para trás, velho. Pediu o lanche. Pediu o lanche. Ó, tivemos um follower. Obrigado, Lucas Williams. Seja bem-vindo ao canal, mano. A entrada da cidade fica logo depois dessa arena. Vocês têm que aguentar firme até nós abrirmos caminho. Ó. Sorte que ele marcou alguém que sabia fazer o trem. Ai, Monk. Meu Deus. Sobrevive. Tá cucu ralado? Nossa, tá em mim? Pera, Monk. Nossa, cadê o tanque? Bruno, você... Are you okay? Eu tô de boa. Eu tô de boa. Aqui é assim mesmo. Pra ficar com eles. Tá ligado. Tá ligado aqui nessa mecânica que a gente faz, né? Dos martelinhos. Tem que fazer ele tomar umas pancadinhas, né? Três pancadas que ele tem um escudo que reduz em 99% todo o dano que ele recebe. Pode ir para. Aí agora ele tá sem escudo e é só vocês baterem. Bom demais, hein? Ué, eu pulei na mina e ela não... Não explodiu. Ué. Aê, galerinha. Agora eu curei melhor, hein, Bruno. 22 casinhos de cura. Tá bom, tá bom. Muito bom. É uma 12, né? Tamo subindo o nível. Tamo subindo o nível. Tá top, hein? E eu me sentindo aqui com o foco na minha cabeça. Eu brilho, vocês não brilham. Mas tá certinho. O foco tem que ficar em você mesmo. Cura menos, né, a pessoa que tá com o foco? Não, um negócio assim? Mas aí todos... A cura que você dá em todos os caras vai curar você também. Não, sim, mas a pessoa que tá com o foco eu acho que não tem o... 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 Por exemplo, se eu pôr no tanque, se eu for curar ele com um choque sagrado, vai curar menos. Não, vai curar. Não, quando você estiver no tanque, toda cura que você curar alguém do grupo, ele recebe uma parcela dessa cura. Sim, mas... Só essa função, ele não diminui a cura. Usar clarão de luz ou no diferendimento do alvo restituir 20% do mana... Ah, da hora. Nossa senhora. Daqui vai ser o belisco, tá? Depois desse aqui. Isso é que manda, chefia. Ai! Cadê meu mouse? Cadê meu? Acho que tá na sua mesa, talvez. Caralho, quase fui, véi. Mouse, mano. Mano, tem hora que some o mouse, véi. É inacreditável. Unbelievable. Ah, meu Deus do céu. Entrando. Eu fiquei com 3% de vida. Juro, mano. Juro. E eu aqui desesperada pra me destransformar de urso pra poder te curar. E aí ia capotar eu e você. Ia. Claramente. Nossa, tomei outro fear. Despelei o OC, bro. Calma, Mookie. Amo e viu. Amo e viu. Já viu o Aver, Lavigne? Adoro. Eita. Calma, Bruna. Calma que tá tudo sossegado. Pode ir com ele lá dentro. Nossa, nevei o fear. Ah, droga. Na hora que eu virei as cortes. Né, Bruno? O que? Desculpa, falhou teu áudio aqui pra mim. Esperando a gente bater mais, né, Lina? Ué, tô vendo. Ah, tava esperando vocês matarem os bichinhos. E aí eu vim. Mano, faz o boss primeiro. Você sabe, né, Bruna? Pra liberar o checkpoint, pá. Depois dos bichinhos ali. Isso. Dá pra ir com o boss sem lanche, mas também você vai ficar rapidinho. Gostoso fazer boss, né? É... Espera ela, Ruben. Ah, é. Esqueci, esqueci, esqueci. Tô tão empolgado em fazer outras coisas. Aí, ó. Despelei de novo. Boa. Pô, esse aqui eu achei que eu ia ser mais feliz, véi. Cadê a caixa? Não, que sorte. Cadê a caixa? É esse boss mesmo assim. Ele ainda tá chatinho. Caiu na cabeça do mago, mano. Como é que o mago ficou parado? Dispel. Ih, eu tô testando pra ver quanto que você consegue sobreviver. Ah, tá. Desculpa. Pensei que você tava fazendo uma macro de novo. Ah, gente. Na moral mesmo. Nossa, Bruna. Olha que eu te despelei. Mas agora caiu também o boss. Calma, monkey. Pode dar release. Isso. Olha o outro subindo lá. Tem que matar os bichos. Corta aqui. Só os dois cachorritos. Who let the dogs out? Ouch, 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 ouch. O Lodge tava muito animado. Nossa, gostoso de jogar com palinha healer, mano. Dá um... Sem contar que o Holy Shock também, quando eu tô na cabida dos outros, ele... Quando eu tô nos bichos, ele cura também, né? Não. Putz, eu quero tentar puxar... Por assim, se você tiver com fulgor nas pessoas. Eu tô. Nossa, olha esse tanque fazendo os pull big. Desculpa, bro. Eu bati muito cedo. Não, de boas. Se tivesse agrado de bichinho ali, aí o negócio ia ficar tenso. O Monk ia dar mais DPS aqui, o Monk. Pode ficar tranquilo. Eu vou deixar você bater só nessa dungeon aqui, tá? Mais que eu. A próxima... A próxima eu estarei preparado. Mano, eu não tô... Você sabe, né, que... Você sabe que de pet o Monk foi comparado com o Paladino Heer. Sério? Galera, usa tudo que é defensivo. Eu já me escondi. Eu sou bobo, não. Nossa. Tem que esconder. Aqui deu uma lagadinha. Lagou, lagou aqui. Lagou aí. Ai. Aqui deu uma agarradinha também. Só rezei pra não... Não apanhar muito. Ah, vou sair, não. Nossa, nem eu saí. Foi só a tristeza. Eu ia falar que não tá dando dano, mas eu lembrei que eu sou tanque. Mas eu vou ficar quieta. Corre, galera. Só se esconde. Aqui é só esconder? É. Eles vão começar a estourar, aí vai dar muito dano. Eu vou usar cooldown defensivo. Vocês têm que se esconder. Salvei o maluco ali. Munk, vem pro meu lado, safado. E natureza... Natureza religiosa bloqueada. Ah, você não pode castar. É, eu sei. Só que a gente sempre casta, né? Porque todo mundo faz mal nesse sistema. Tô tentando salvar a vida do Munk ali, porque os caras não puxaram todo o agro. Ficou o bichinho aí pra trás? Nossa. O Munk lotando. Pode fazer isso aí, a gente lembra, gente. Eu não vi não. O Munk falou, velho. O Munk falou... Bicho, aquele me... Não vi não. Chutou o cachorrinho e ele saiu gritando. Ai, 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 bicho, 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 bicho. Ah, não morreu também. Vocês se viram. Fui lá e matei as guasminhas tudo. É isso, é isso. Aí, ó. Falei pra vocês pra nós trazer um Warlock. Pra nós passar esse pedaço. Mas aí o Mink já apareceu. Eu não resisti ao Lush. Eita. Nossa, mãe. Olha o churrasco. Olha o Quake, olha o Quake, olha o Quake. Boa, Bruno. Eu vou cair. Vou cair. Caralho, o cara passou aqui e não apertou o botão, velho. Não, é as lendas, né? Essa lenda dessa paixão. Aperta o botão de novo pra eu ligar o fogo. Aperta pra eu desligar, ele vai apertar pra eu ligar. Tem umas skills que eu não tô usando, mano. Que bagulho que potencializa a aura aqui. Que que... Mink do céu, eu não tô... Ah, sem tanque na franjazinha. Jovem. Colocou só três olhos, só. Foi nada demais. Correu pro meu lado. Tem que trazer aqui pra cima, bro. Tem dois aqui. Assim, meu bem. Tá meio difícil segurar o agro, sabe? Olha as disculpinhas. Não, eu começo a bater na minha frente, no tauto, mas o bicho não vai. Não posso fazer nada. Eita. Não, é que os daqui de cima ficam castando lá em cima. Por isso que eles não foram. É, um hastezinho tem hora que vai bem também, mano. Ó, agora eu curei 30k, tranquilo. Mano, eu tô apaixonando já no Palahilly, velho. Ih, trocou. Não, troca de novo, né? Já era o xamã. O foda é que eu apaixono no boneco, aí ele sempre fica mais forte do que eu tava jogando antes. O xamã já tá mais forte que o Monk. Nossa, é difícil falar Monk depois que você faz amizade com o Monk. Fica tudo uma coisa só. Pega o agro de todos. Tá puxando, tá puxando. Morreu. Morreu, 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 morreu. Ó Deus, na cauda. Taute. Taute em cooldown é, ó. Uma coisa que eu acho que não deveria ter cooldown era taute, mano. Ah, morreu, velho. Tu tem que dispelar isso daí. Tu tá com duas cargas. Sabia, não. Aqui eu não sabia. Eu aqui cuidando do agro só vi depois, quando tu falou que tava morrendo. Mas o problema é que eu tava tentando subir a vida do mago e aí... Ele também tava comendo. Aí eu nem lembrei de olhar se eu tinha que dar dispel ou não, entendeu? Entendi. Aqui eu também não gosto quando eu tô de druida, não. Eu tenho dificuldade nessa parte. Mas eu geralmente... É muito aconhária, dispel. Geralmente eu não lembro dispel também, não. Alguém tem que falar pra mim. Tem que dispelar. Igual vocês falaram do primeiro boss ali. Meu Deus. Agora o boss eu nem tô aí. Morreu, que tá trolando também, hein. Tá trolando, hein. Tô com medo. Tô com medo, vocês vêm. Eu tô com o bagulho do... do mob e aí eu vou morrer. Vai não, limpou, vai. Isso tá lento demais. O cara não voltou lá, hein, velho. Que safadinho. Ah, ele perguntou. Pelo menos ele mandou no chat aqui. Eles falaram que ia demorar muito pra vir, né? É, é um mago com blink. Tudo bem. Pode ir, Bruno. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Ó o book. Tô sem o Veloferro ainda. Eita, levei. Vou deixar de ser besta. Aqui atrás. Sacanagem de gastar um roli-choque nesse cara. Tô batendo 27k ali lindamente, cara. É porque... É porque eu não tô precisando tanto de cura. A gente tá tentando... É que se tu não me deixar morrer porque eu tô batendo hooligans... Eu iria melhorar disso quando for eu a healer. Bruno, eu não consigo te curar. Calma. Boa. Corri. Boa, tem roli-choque. É porque eu virei as costas pra correr e o slow fez ele conseguir me bater. Deu bom, deu bom. Não, mas no boss é que o boss tá muito de boa. Os caras não tão tomando tanto dano. Então eu consigo... Mano, poder esquipar isso aqui é muito bom, né? Igual aquela última parte lá. Muito top. Pois é. Eu achava tão legal essa mecânica aqui. Tá doido. É porque tu dá rolamento. Tu transporta, tu voa. Ela faz tudo. É. Eu fico sempre agarrada, ainda mais de Hunter. Mano, esse bicho é muito tankudão, véi. Porra, sentar. A gente vai ter que fazer aquele pedacinho da ponte, hein. Só tira os... Lembra de tirar os bichos do coisa aí pra nós. E é isso. Nossa, laguei, laguei, laguei muito. Laguei rude. Tira eles do negócio. É, meu Deus, pera. Nossa, eu quase fui. Puxei, tô puxando eles. Caralho, bom maguinho também. Mano, o cara é mago, velho. Ele pode simplesmente entrar no escudo e ficar de boa ali, batendo nos bichos. Olha onde que ele fica. Tô tentando puxar eles de dentro do escudo, mas eles tão focados em você. Não, calma, tem que tomar bolha. Uh, bolhei. Caralho, mas não morreu ninguém desse pool. Eles tão fortes. Ah, eles tão mais fortes, né. Tem que dispelar um mago. E você também. Nossa senhora, dispelhei eu. Morrei, mago. Deixa eu ver se meu dispel pega. Não, meu dispel. Acho que só pra mim. Hum, de novo. Quase acabando, quase acabando. Ai, morri. Morri, morri, morri. Ai, Jesus. Dispel. Ah, é um simblinho mó feio, né. Mó... Ai. Meu Deus do céu, deu bom isso aqui. Um segundo pra gente respirar e topar a vida e vambora. Agora eu apanhei mesmo, agora foi... Pode ir, vambora. Vida. Foi. Nossa, olha a hora que aparece o negócio. Olha onde que vem a bomba dele. Eita, 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 eita. Cura forte ela. O mago tá tomando tudo aí. Ih, que laguei. Nossa, a bomba caiu em cima de mim. Não vi nem marcado no chão. Caralhão, os críticos. Não vi. Não vi. Não vi. Caralhão, a arminha tá lá. Cuidado. Isso sim é que é. Queima de arquivo. Nossa. Nossa, mãe. Salvei um no rolo e choque aí, hein. Só queria dizer isso. Parece que vocês já precisamos de um retoque. Eu acho que você tá curando bem de pala. Tá dando pra quebrar o galho? Não, tá quebrando o galho não. Você tá curando bem. Caralho, que feliz, mano. Porque é uma pedrinha 12 já. É uma pedrinha de entrada, né? Já, já é uma pedrinha já, mas enjoadinha. É. Delicinha, delicinha. Batendo 20k ainda. Vai quebrar aqui mesmo, né? É, pode ficar com eles. Eu vou descer com ela e ficar rodando aqui no boss. Demorou. Porque a gente vai matar esse aqui. Senão não vai ter percent. Se ficar ruim pra mim, eu te grito. Eu tô com meus cordal tudo voltando. Não demorou, tô ajudando a quebrar aqui. Mano, é muito bom mesmo. Porque, tipo, você tá do nada. Aí precisa de uma curinha, você dá essa cuspidinha pra frente. Assim, ó. Uh! Ah, é pelo menos um tanque que não fica sujando a escada lá. Obrigado, obrigada. Sou healer, né, pai? Já tem as noções, né, mano? Já tô acostumada a gente ficar lá perto. Caralho, deu um crítico de cura no mundo que eles estão. 139k, véi. Já tô começando a achar interessante mesmo. Eu falei que cura 200k? Você falou que não? Agora com a arma boa, o... O rolyshock já tá dando 130k, por aí. Ah, sai fora. Eu puxei o agro dela, mas vocês pegaram de volta. Nossa, volta aqui, Bruno. Volta aqui, Bruno. Eu tô trazendo. Tem o Codal, tem o Codal. Tá safe. Traz pra mim essa daí. Ela se esmou com o mago. Ah, tomei silence. É, tem que sair de frente quando a gente começa a castar. Ó, viraram. Ah, tomei silence de novo, Bruno. Calma que eu vou me salvar, eu acho. Eu acho que eu me salvo. Eu acho que eu me salvo. Não, aqui tá safe, aqui tá safe. Sonic post de novo. É, me silenciaram também. Essa pedaça aqui a gente trollou um pouquinho, mas tá de boa. Nossa, eu curei o mago agora que ele ia deletar, velho. Ah, tomei capiruto bloqueado. Puta merda, velho. Ai, 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 ai. Eu não vi pra sair da frente, tava olhando a vida do pessoal. Cara, olha o tanto que a gente faz, a gente cura pra caralho, bate e a vida do paladino não desce. A mana não desce, mano. Eu tô com inveja disso. Cara, é muito, é muito da hora, mano. Tô, sinceramente, gente, eu tô impressionado. 88? É, vai ter que fazer esse. Só essa. E os dois ali. Meu Deus. Tira pra baixo, tira pra baixo, tira pra baixo. Tira mais, tira mais, tira mais, tira mais, tira mais, tira do escudo, tira do escudo. Bruno, escudo, escudo, Bruno. Cala, 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 cala. Eu tô me recuperando, que eu saí da minha forma de tanque. Eu quase enfartei. Não toma isso. Boa. Ai, Rude. Chato pra caralho, né, velho? Puta que... Não, mano. Eu quase enfartei quando eu me vi ali de pé. Por que que você... Ih, fake desconecto do monkey. Ih, lascou. A gente consegue passar por isso aqui, hein. Se o mago não continuar onde ele tá e puxar a patrulha, sim. Ah, acho que ele vai puxar mesmo. Ih, monkey caiu logo agora. Oh, caramba. Finalzinho da dungeon. Tira eles do escudinho. Puxando, velho. Ai, vai bloquear. Ah, mano. Eu cancelei o bagulho. O Brunão e o escudão. Por que eu tô me transformando? Eu tomei natureza bloqueada, velho. Eu tô voltando já. Eu não entendi. Eu cliquei pra... Pra tomar a poção ali de cura e... E virei... É, foda. Que foram um conjunto de erro. Também trollei, porque... Na hora que eu fui curar, não curou. Ah, vai quebrar a pedra, porque o monkey caiu. Olha que sacanagem. É. É, mas porque ele caiu. Porque dá tempo. Porque esse boss tá caindo muito rápido. Não, ele ia cair em um segundo. Tem lush. Não, quatro minutos. Teria um lushzinho no final. Quando ele cai assim, ele não volta rápido, né. Geralmente volta. Geralmente ele não ia cair, né. Mas... Nossa, os dois ainda não morreram, hein. Vai, Bruno. Vai, 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 vai. O Shari descou. Boa. Tô contigo. Corrupção proca, tudo proca. Acho que ele vai voltar certinho na hora do boss, hein. Também acho. Vai voltar brabo ainda. Tá xingando que o vizinho dele desconectou a internet dele lá. O cara entrou na minha casa aqui e vai ter que puxar esses dois. Não vai? Vai. Puta aqui. Aqui é triste. Meu Deus. Meu Deus. Opa. Faz pra cá. Internet. Beleza. Eu não morri não, né? Não. Morreu. Aconteceu um wipe, mas tá tranquilo. Puta merda. Vou só curar aqui a rapaze. Vocês mataram aquele pack? Não. Agora matamos, mas ele... Aquela hora deu ruim. Tipo assim, ficou só dois vivos. Desculpa. Tá desculpado? Hum, o rolo tá bonzinho hoje. É, bonha. Ele vai ver no vídeo o quanto que nós xingamos. Morreu. Mentira, mano. Xingamos tanto, não. Só um cardinho. Só um porco. Aí, ó. Que maravilha, ó. Vambora. Calculated. Monk, consegui pegar só um dos vigias só aqui da ponte. Nice. Isso que é prodígio de tanque. Isso aqui não. Eu já fui embora. Eu também. Quem ficou, levou. A palinha tá tomando. Ó, o... O... O mago ficou... Ele tira o agro de mim. Deixa, deixa, deixa. A hora que ele assustar, ele blinca e vem pra cá. Eu fui. Eu fui. Se o Huli fala, eu fui. A hora que ele tomou uma cutucadinha da aranha nas costas, aí vai vir correndo. Que assim, ela virar pra castar, ela escolhe sempre um aleatório e casta, mas ela tava com o agro nele. Ó lá, aí tá de novo, ó. Peraí, essas aranhonas aqui. Sai daqui, carrapatão. Meu Deus. Bruna! Tem um carrapato de mim. Não tem água. É, corre dele, que ele vai explodir, na verdade. Não, ele tava em mim, aquela hora. Aí eu achei que ele ia... Ia dar uma descansada. Tipo, ele só ia ficar ali do teu lado até te explodir junto com ele. Mas nada de mais, tô sem corte. Ah não, me mentira, tenho. Eu esqueci de usar o Freedom também, mano. Até acostumar com as skills na barra, aí é difícil, velho. Eu acostumei com as de bater, as únicas. Né? Engraçado, né, Rui? Puta, apertei o dispel achando que eu era DPS e usei o Leon Rendes. Jesus amado. Pelo menos eu descobri que tecla que ele tá agora. Ai, ai. Ó, não vamos morrer, vamos fazer isso aqui correndo que isso vai dar tempo. Vambora, eu vou lustar no próximo. Vocês não vão, ainda, arco sistemas de mira. Ó, bom, que isso? Que isso? É a... Do boss. Nossa senhora, velho. Mas aí, foi só em ti. Danear. Vocês não vão, ainda, arco sistemas de mira. Fora de ação. Puja, garotinha. Puja. Cuidado. Agora todo mundo sabe pra quem que o cuidado foi direcionado. Né? Os bichos são agromuncas, já viu? Todos os bagulhos. Tudo é ele. É? Galera, depois derreteu o bichão. Ah, vai dar tempo. Se tudo correr bem. Nossa senhora. Nossa. É, isso é normal. É. Achei que era alguma coisa. Eu cliquei no escudo ali. Favorei. Na cabeça eu ficava... Eu fiz alguma coisa errada, meu Deus. Paladino roubou o meu lugar. Gostei. Se pegar o negócio que te marcar, a gente fica parada. A gente fica parada. Deixa eu sair daqui que o olho procurou. Tá em mim, eu vou ficar parada. Eita, vasqueira. Levei, Rune. Levei. Me socorre. Calma aí. Tem uma galera também precisando de uma ajudinha. Agora eu tô safe. Agora eu tô safe. O teu gancho magnético é chato, hein? Uhum. Ah, não tem como eu salvar, véi. Morri também. Calma, eu te levanto. Morri de bolha ainda. Oxi. Ó, eu te levantei. Espera aí que eu vou esperar isso aí. Aí, boa. Espera, levanta. Munk, para, meu filho. Tá de boa, tá de boa. Salve o Munk. Não era eu, não. Ah, eu... Eu só vi um boizão vindo pra cima de mim. Fiquei apavorado agora. Nossa, mas essas bolinhas tão trollando, hein? 24 segundos, galera. Vai. DPS, DPS, DPS. Não vai dar, não. Que não vai dar o quê, rapaz? Sai de casa, comi pra caralho. Eu tô criando mais tensão, Rolly. Por o vídeo ficar mais estressante. Não, vai dar sim. Vai dar sim, aí, ó. Uhum. É pior. Vai, gente. Vai, gente. Vai, gente. Nunca duvidei. Nunca duvidei. Cinco segundos, puta que barulho. Vai, vai, vai. Deu. Acho que deu. Acho que deu. Acho que deu. Acho que deu. Se não, eu comemorei à toa. Ah, que delícia. Nossa, mano. Nunca duvidei. Faltou pouquíssimos segundos, véi. Então, eu desconectei aqui só pra dar emoção. Só pra dar emoção. Era pra ter upado uns dois níveis que o Mook não desconecta. Rolly, tu não usa cajado pra curar não, né? Esse não, esse não. Esse é certeza. Eu não uso. Talvez. Não sei. Mentira, acho que não. Não, esse não usa. É o Xamã, né? É o Xamã, eu não sabia. É isso. Galera, bom demais, velho. Olha, subimos uma pedrinha 12 e eu de pala healer, cara. Que vida. E eu de tanque, mano. Rapodre 13. Vamos fazer sim ou com certeza? Boa. Valeu, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu tô melhorando um pouquinho de pala healer. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Eu não sei onde que tá meu escudo e nem meu leohands. Então, quando eu aperto, é sem querer mesmo. E... Gente, tem alguma coisa que você ia falar no final do vídeo? É isso aí, galera. É isso aí, galera. Curte, comenta, compartilha e se inscreva. Se inscreve no canal da Bruna lá também, que tá bombando de dicas pra Hunters, Cotocos e etc. Valeu, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.